A nossa dica de hoje é coma salada hoje. A salada é fundamental. Além das fibras, ela fornece um monte de coisas boas para a saúde. Nós vamos fazer uma salada básica, simples, para quem está iniciando. Nós vamos usar elementos que têm cores e texturas diferentes e também elementos químicos diferentes. Nós vamos usar as folhas roxas, alface roxa. Nós vamos usar para contrastar a rúcula. Faz bem para os olhos, faz bem para a pele. Outro elemento que nós vamos usar também para colocar nessa salada é a cenoura. Você pode pegar um descascador de batatas e fatiar, fazer aquelas fatias bem fininhas, ficar muito bonito para a decoração. E por último, nós vamos usar o tomate. Quais são os temperos? Nós vamos usar, eu vou usar gergelim, ele é um excelente anti-inflamatório. Sal, à vontade. Pimenta preta, à vontade, que também tem vários elementos químicos anti-inflamatórios. E um azeite de oliva extra virgem. Então vocês veem que fica uma salada extremamente atrativa e colorida. Então eu vou começar pelo tomatinho. E lembrando para vocês, como eu digo sempre, Olha só, cuidar da saúde é um prazer.